Olá vizinhos, estou aqui hoje de cara limpa, por quê? Porque tá fazendo muito calor, né? Ninguém merece passar maquiagem pra gravar um vídeo. Então é isso, hoje eu vim gravar um vídeo muito bacana pra vocês, que é pra mostrar os últimos prêmios que eu ganhei no Instagram, né? Coisinhas, mimos que chegaram pra mim. E se você já gosta desse tipo de vídeo, deixa seu like, se inscreve aí no meu canal e bora lá ver o que eu ganhei! Bom, e pra começar, vou mostrar pra vocês, olha só esse tênis que eu ganhei super da moda. Ó, é um Vans, o nome dele é Off The Wild, eu acho que é assim, Off The Wild. Então eu ganhei esse tênis aqui, gente, eu queria ganhar muito esse tênis. Eu participei de vários sorteios desse tênis e consegui ganhar o meu. Olha só, que lindo que ele é, ó. Ainda nem usei porque eu queria vir mostrar pra vocês primeiro, ó. Lindo, 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 gente. Se vocês pensarem que é lindo, ele é lindo. Olha aí, ó o detalhe aqui atrás. Ó, ele é tipo um camurça na frente, tá vendo? Lindão, lindão, lindão mesmo. Esse aqui eu ganhei no Instagram do Ericão Multimarcas. Se você não tem paciência, né, de participar de sorteio pra ganhar o seu, dá uma olhadinha lá que ele tem preços bacanas. Ele tem muita variedade de tênis, esses tênis da moda, camiseta, óculos, de um tudo, assim, importado ele tem. E ele tem um ótimo atendimento, assim, ele foi super atencioso comigo e tal, conversando comigo no WhatsApp. E eu gostei muito do atendimento dele, ó. E o tênis é muito bonito e, ó, um tênis top, 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 ó. Ótimo, ótimo a qualidade do tênis do Ericão Multimarcas. Muito lindo, né, gente? Então, eu ganhei ele e agora eu vou mostrar outra coisa que eu ganhei que eu queria muito também. Tipo assim, demorei em ganhar, mas ganhei. Na verdade, foi um kit que eu ganhei com três coisas, ó, muito bacanas. Foi essa bolsa aqui, esse kit de pincéis e essa escova, que era o que eu queria ganhar há muito tempo, ó. Bom, eu ganhei uma escova, essa escova alisadora, já até usei na minha filha, alisa até bem, sabe? Gostei muito. É só em mim que eu não consegui fazer direito, tá? Mas na minha filha eu consegui deixar bem mais alisadinha, sabe? Ela tem o cabelo bem cachado e eu consegui alisar bem o cabelo dela. Só a raiz que não pega direito. Mas enfim, eu ganhei essas coisas no Instagram da Makeup Valentina. Ela tem até um canal também no YouTube. Vou ver se eu deixo o link aqui pra vocês abaixo. Ela é um amorzinho. Ganhei essa bolsa, ó. Essa bolsa era até ela mesmo. Foi um desapego. Eu acho que ela é original, gente. Eu não conheço muito bem, mas pelo material parece ser original a bolsa. Mas é muito lindinha a bolsa, ó. Se não for, ela é bem... É uma réplica, assim, bem feita mesmo. Da Guse. É Guse, né, gente? Esse G? Eu não tenho muita ideia, assim, mas eu acho que é. Olha aí. Lindinha, né? E o kit de pincel super lindo. Que é esse daqui da Macrylan. Eu nem abri ainda, gente. Não abri. Ó. Vamos ver? Eu não sei falar pra vocês, não, a qualidade. Porque eu não tenho propriedade de falar isso pra vocês. Porque, né, eu não lido muito com maquiagem. Mas olha aí. Ó. Tem os pincéis pra sombra. Aqui atrás fala. Pra pó. Pra pó iluminador. O topo reto para contorno. Eu acho que é esse daqui, né? Olha aí. Lindo, lindo, né, gente? Amei. Super amei. Esse presentaço que eu ganhei. E no mesmo dia que eu ganhei esses prêmios aqui. Gente, eu ganhei dois sorteios em um dia só. No mesmo dia eu ganhei dois vinhos maravilhosos que eu já vou mostrar pra vocês. Olha só. Os vinhos são esses aqui, ó. Super chique. Vou até tirar essa cestinha daqui que veio protegendo. Olha aí. Olha só. Ele é muito chique esse vinho. Ele é um vinho branco espumante. Aí tem o outro, ó, que é... Eu acho que é rosê, não sei. Olha, meu bem, pega. Tá, tá, querendo aparecer. Ai, tá vindo, que lindo. Olha, o outro é vinho espumante também. Ó. Lindo, lindo. E eu vou estrear, né? Aproveitar um deles, né? Agora que eu vou fazer aniversário de casamento. Onze anos de casada. Então, um desses eu vou abrir pra comemorar com o meu esposo. Eu já vou até colocar eles aqui atrás. Ó, que isso aqui é a bancada do barzinho do meu marido. Tá pobre, coitado. Quase não tem nada. Vou colocar eles aqui atrás. Prontinho. Já estão ali atrás. Deixa eu dizer o IG que eu ganhei, né? Tá aqui, eu tô aqui com a colinha porque eu não lembro muito bem. É, eu ganhei do vinho nosso, né? O IG do vinho nosso. Com, é... Parceria com o Brasil Bons Vinhos. Então, tá aí, ó. Adorei. Agora, o último item que eu vou mostrar pra vocês é esse kit aqui. Esse kit, né? Limpeza. Filha. Filha. Filha, tá mexendo no pepê. Não, meu amor. Ai! Deixou no pepê banco. Meu Deus. Olha a nossa. Ui. Não pode mexer, Thalita. Não pode mexer, filha. Então, gente, a última coisa que eu quero mostrar pra vocês é esse kit de limpeza... É, meu bem. Deixa aí. Esse último kit de limpeza que eu ganhei, que é da Irur Organizer. Ó, eu ganhei esse... Pera aí, que eu vou mostrar os itens menores primeiro. Pera aí. Eu ganhei esses saquinhos aqui, ó. Pra colocar em máquina. Ó, veio o P, o M e o G. Pra proteger a roupa, né? Muito útil. Eu, por enquanto, não estou usando porque eu estou com minha máquina, né? Quebrada. Mas eu vou usar em breve, se Deus quiser, quando eu comprar minha máquina, não. Então, ganhei esses quatro saquinhos aqui. Ganhei esses dois produtos aqui que eu achei super interessante. Esse primeiro aqui é um protetor contra insetos. Que ele é bom pra tudo quanto é inseto, sabe? Aí você pega, põe ele nos tecidos. E esse aqui é um antibacteriano para tecidos. Você pode colocar ele em capacete, em barraca, em tênis, né? Porque ele combate a dores. Ele elimina micro-organismo. Trata os tecidos com suor. É antimofre e antifurros. Ele é um produto da Aya. O nome da marca. Aquele ali também. Eu achei muito bacana. Eu ainda não testei. Quero testar logo. E aí, qualquer coisa, eu depois faço uma resenha pra vocês sobre ele. E por último, temos esse rodo Mop aqui. Que ele é um Mop Galaxy Flex. Ó. Ele não é aqueles que vem com baldinho. Mas eu super amei, né? Eu sempre quis ter um Mop daqueles de baldinho. Mas não foi um de baldinho que eu ganhei. Esse aqui já tá top pra mim. Eu ainda não testei. Eu vou testar, ó. O cabo dele aqui. Então, ele é dividido em três partes, ó. Três não. Duas. Tô exagerando. Você encaixa ele aqui. E aqui, ó. Tem essa parte aqui. Que ela se solta aqui, ó. No caso aqui, ó. Tem dois. Eu tenho esses negócio aqui que eu esqueci o nome. Ele solta pra lavar. E aqui tem um compartimento pra colocar produto de limpeza. Você coloca aqui. Aí no próprio cabo, ó. Eu acho que é aqui. Você aperta e vai soltando o jatinho com produto pra poder limpar a casa. Então, é muito bacana. Eu ainda não testei. Mas eu quero fazer um vídeo, né? Usando pela primeira vez. Pra vocês verem a minha opinião, né? Aqui eu dou a opinião sincera de tudo, gente. Inclusive, né? Se tiver alguma marca aí que quiser patrocinar algum produto pra me resenhar. Pode mandar. Mas eu vou ser sincera na minha vida. Tá? Eu vou falar a verdade e não é crua. Então, é isso. Tá aqui, ó. Eu, assim, de primeiro eu gostei, né? Muito. E não usei pra saber a eficiência. Mas gostei. É 3 em 1, ó. Tem aqui limpeza de vidro. Borrifador integrado. Base para vidro. Ótimo custo-benefício. Economia de produtos químicos. Veremos depois, quando eu for testar. Então, é isso, gente. Essas foram as últimas coisas que eu ganhei no Instagram. Chegou pra mim. Tem coisas que eu ganho. Nem sempre eu mostro. Mas eu ganho, assim, direto. Graças a Deus. E a minha persistência também de ficar participando. E, assim, futuramente... Eu vou preparar um vídeo depois pra vocês. Assim, quem tiver interesse em participar de sorteio. Dando dicas pra vocês. Né? Como se organizar pra participar dos sorteios. Enfim, pra começar a participar. Né? E é isso. É muito bom ganhar as coisas, né? Porque, geralmente, a gente não tem muita condição de estar comprando. Né? Você participa ali. Você pode ganhar uma coisa que você jamais sonhou em comprar, minha filha. Você ganha. É. O meu objetivo é um iPhone. Eu ainda vou vir aqui mostrar meu iPhone pra vocês. Em breve. Aguardem. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Beijo e tchau.